Vamos direto para Campo Grande, com ele, com o Bruno Nascimento, que está lá nos estúdios da CBN, emissora que compõe, inclusive, o grupo. Bom dia, Bruno. Vamos falar aí da integridade das eleições? É com você. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos. Então, Israel, o Mato Grosso do Sul será um dos estados que participará do teste de integridade das urnas eletrônicas das eleições de 2022, com o uso da biometria. O projeto piloto será realizado no dia da eleição no Senac Orto, que fica no centro da capital. O ambiente do projeto piloto, como a biometria, é aberto ao público e a escola pertencente à 53ª Zona Eleitoral tem 553 eleitores aptos a votar em duas sessões eleitorais. E foi escolhida para sediar este procedimento inédito por atender aos critérios de logística do projeto. A participação da população no teste é facultativa. Caso aceite o eleitor, apenas irá liberar a urna eletrônica por meio da identificação biométrica. O público registrará, então, o voto aleatório, utilizando as informações de cédulas de papel previamente preenchidas pelas entidades fiscalizadoras. E é importante frisar, Israel, que o eleitor não irá votar duas vezes. É só um teste de integridade das urnas eletrônicas para esta eleição. É importante, né, seu Bruno, fazer esse teste da integridade, porque em pleno 2022, muita gente ainda fica aí duvidando das urnas eletrônicas. Agora, Bruno, está tudo pronto aí para o plantão da CBN no domingo, porque nós estaremos aí ao vivo de Campo Grande, Três Lagoas, Dourados e Paranaíba, e também a Paracita Boado, trazendo toda a informação das eleições. Com certeza, Israel. Inclusive, eu vou acompanhar de perto essa ação de integridade da urna eletrônica, que vai ser às 7 horas da manhã, como eu disse, no Senac Orto, que fica no Orto Florestal, aqui em Campo Grande, aqui na capital. Eu vou acompanhar de perto, então, trazendo as informações deste teste de integridade. Vamos acompanhar também os principais candidatos ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. E, nesta eleição inédita aqui, para o estado de Mato Grosso do Sul, duas candidatas à presidência da República, Soraya Tronic e também Simone Teviti. Ambas vão votar aqui em Campo Grande e nós vamos acompanhar também a votação das duas candidatas à presidência da República e também dos governadores. Tudo isso ao longo da programação, durante a manhã, das primeiras horas da manhã, até se encerrar e as apurações dos votos.